B650M Gaming Plus Wi-Fi Essa plataforma é um modelinho da MSI Que como o próprio nome já diz, já vem com Wi-Fi E não é qualquer Wi-Fi, já vem com conexão Wi-Fi 6E E também aproveita da mesma antena para suportar a conexão Bluetooth 5.3 Tem um sistema de VRM cabuloso aqui, de 10 fases É mais do que suficiente para você rodar qualquer Ryzen 9 Além disso, possui belos dissipadores de calor Com thermal pads que fazem a condutividade térmica de 7 watts por metro Kelvin Dois slots para SSD NVMe, ambos sendo 4.0x4 E ambos ainda com dissipador de calor Rapaziada tranquilaço, eu sou o Rocha Seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida Muito bem então galera, estou com ela hoje aqui em mãos B650M Gaming Plus Wi-Fi Esse aqui é um modelinho da MSI, sensacional E assim, já vou avisar para vocês porque eu comprei uma placa mãe cara dessa É para a minha pessoa Então tá aí, estou interessado em montar um PCzinho novamente AMD Ryzen, quero montar um PC para mim aí com Ryzen 9000 Que está chegando agora no mercado Então eu já estou de olho nessa belezinha aqui Só para que vocês possam entender por cima assim rapaziada Bem rápido, eu paguei perto dos mil reais nessa placa mãe Essa placa mãe, ela dá pau em B650M Asus TUF E ela dá pau em B650M Aorus Elite Que é até ali a minha placa mãe preferida Ela entrega muito mais conexão Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Que são coisas que as outras duas placas mãe Tanto Asus como Gigabyte Aorus não tem E custam 50% mais caro do que essa placa mãe aqui Para que fique mais fácil aí de vocês entender o vídeo Então a gente vai fazer aqui a introdução Eu vou fazer o unboxing dela aqui junto com vocês E vou explicar todas as conexões que ela tem Para que serve, que quantidade de memória que suporta Tudo que ela aguenta Depois a gente vai para um testezinho de VRM Utilizando ali o Ryzen 5 7600 No momento é o único Ryzen AM5 que eu tenho aqui Lembrando que é uma placa mãe AM5 DDR5 Para os Ryzen 7000, 8000 e 9000 Que estão chegando agora no mercado Recomendo que se você quiser tirar sua dúvida Assista o vídeo até o final Não fica pulando aí Senão você não vai entender nada Review de placa mãe é um pouquinho mais chato mesmo É mais técnico Dá muito trabalho para fazer Imagina eu que estou há um dia e meio Gravando esse conteúdo aqui para vocês Muito bem Só foi possível pegar essa placa mãe barata Graças ao nosso grupo de promoções no Telegram Que é o Caça a Preço do Rocha Ela custa 1.200 Mas com cupom eu consegui pagar 1.080 Então entra lá Não perde tempo Grupo é de graça A gente garimpa sempre as melhores ofertas E os melhores cupons de desconto Agora vamos fazer o unboxing desse trem Muito bem rapaziada Está aqui a nossa placa mãe E que senhora placa mãe Muito bonita Vou falar para vocês Muito pesada também Placa mãe realmente prêmio Bem refinada Muito bem construída Aqui já de cara o que eu quero elogiar São os dissipadores de calor dessa placa mãe Que são gigantes Olha a espessura disso aqui Realmente o cara é muito grosso E também tem um VRM aqui Gostosinho Repleto de fase aí Para a gente poder fazer overclock Possui aqui também 4 slots para memória RAM Aqui nós temos o nosso socket AM5 Que agora passou para o modelo LGA E nós vamos utilizar nesse vídeo aqui O Ryzen 5 7600 Para testar essa placa mãe aqui Fazer um estressezinho aqui no VRM dela E eu acredito que não vai fazer nem cócegas Porém o Ryzen 5 7600 É o único processador aqui Que eu estou tendo da plataforma AM5 Para a gente poder fazer os testes nela Vou estar utilizando esses testes também aqui 32GB de RAM Sendo dois módulos aqui de 16GB Memoriazinhas aqui da King Bank Que vão estar operando a 6.000 MHz velocidade Com um CL muito bom aqui Que é o CL36 Muito bom observar aqui também Que ela tem dois slots Para SSD NVMe Senhoras e senhores Os dois com dissipador de calor Os dois slots NVMe Vem aqui com um generoso dissipador de calor Tanto na opção primária Como na opção secundária Muito bem Aqui está então Os dois dissipador de calor Todos aqui Olha só Em alumínio E veio aqui também Com um termo pad Bem generoso Acho que é um milímetro e meio Ou dois milímetros Está bem grosso aqui Esse termo pad E aí vem com o adesivo aqui Sempre lembrar De remover Esse adesivo Quando você for instalar Aí o seu NVMe Para que possa realmente Fazer contato O termo pad Com o SSD TCE Express Olha só Para a placa de vídeo Vamos tirar isso aqui Blindado Tá TCEi blindado Para reforçar aqui Na hora de segurar A sua placa de vídeo Conector padrão 24 pinos Para a placa mãe Muito importante Ressaltar aqui Que ela tem Duas vezes Um conector de 8 pinos Para alimentação de CPU Rocha Eu preciso utilizar as duas? Não Você não precisa utilizar as duas As duas eu recomendo Para quem vai utilizar Um Ryzen 9 E vai precisar fazer Overclock nesse Ryzen 9 E tal É para isso que serve Essa tomada extra Caso contrário Você pode ligar aqui Só em uma Ah Estou utilizando o Ryzen 5 O Ryzen 7 Você pode utilizar Só a primeira tomadinha aqui Tá Que já vai sustentar Tranquilo o seu processador Dentro da placa mãe Ainda acompanha aqui Esses parafusos Que são para você Utilizar no seu SSD NVMe M.2 Acompanha aqui também O cabo satã Que você não vai usar Pelo amor de Deus Você vai utilizar SSD NVMe Para que usar isso Quando você pode Simplesmente substituir Isso por isso Sem cabo Direto ao ponto E ainda temos aqui A antena Wi-Fi DMSI Então vamos falar Das conexões Começando pelo Wi-Fi Que é muito poderoso Esse aqui é um Wi-Fi 6E Tá Então ele é tão real Aqui Quanto a conexão Do cabo Você não vai perceber USB delay É realmente muito poderoso Esse Wi-Fi E ela também tem Bluetooth Tem conexão Bluetooth Recente Uma das mais atualizadas Que é o Bluetooth 5.2 Tem aqui ainda As entradas aqui E saída de áudio Temos um total também De oito portas USB Muito interessante por aqui Todas atualizadas Nada de USB 2.0 Então aqui você vê A diferença de construção Então aqui Nas portas USB vermelha Junto com essa porta USB tipo C Essas quatro portas aqui Elas são USB 3.2 Geração 2 Significa que ela suporta Um tráfego de 10 gigabits Por segundo Cara É bastante coisa As outras quatro portas Azul São USB 3.2 Geração 1 Que suporta metade Suporta 5 gigabits De vazão de dados Por segundo Tem ainda Uma porta de rede Que é 2.5 gigabits Aqui É muita coisa E também Para caso você utilize Processador com gráfico integrado Uma saída de vídeo Aqui HDMI E a outra Display port Nada de DVI Ou VGA Por aqui Nem USB 2.0 Realmente Só recursos De qualidade Nessa placa mãe Outro recurso Que você só Encontra aqui Em placas mães Mais premium É o Flash BIOS Botão Que é aqui Para você atualizar A BIOS Sem processador Sem nada Só com pendrive E é aqui Onde está marcado Está vendo Está com azulzinho Escrito Flash BIOS Essa USB Destacada aqui Com azul claro É onde você vai colocar O seu pendrive Segurar esse botão aqui Por 3 a 5 segundos E pronto Vai começar a atualizar A sua BIOS Sem precisar De um processador Mais antigo Ou algo do tipo Então Esse recurso aqui Sempre é bem vindo Ainda mais aqui Na geração M5 Que só está no começo A gente ainda vai ter Muito processador Para testar Nessa placa mãe Exemplos Ryzen 9000 Que estão chegando Falando ainda Das outras conexões O primeiro SSD NVMe Você tem PCI Express 4.0 X4 Que é ligado diretamente Ao seu CPU Então nada de velocidade Capada por aqui Você vai ter o máximo De leitura De um PCI Express 4.0 Que é aqui Hoje 7200 MB De leitura por segundo Aqui também No segundo SSD NVMe PCI Express 4.0 X4 Tem as 4 linhas Então você também Vai ter o máximo Da velocidade De um SSD 4.0 PCI Express Para a placa de vídeo X16 Com todas as 16 linhas Sendo aqui Um PCI Express Também Geração 4.0 Já vem com a bateria Os nossos 4 slots De memória RAM Suportam um total De 256 GB de RAM E suportam até então Velocidades máximas De memória 7200 MHz Que é Bastante coisa Com certeza Com as próximas Atualizações de BIOS Vai suportar Cada vez mais E ser algo Que vai liberando aos poucos Nem tem processador direito Que aguente 7200 MHz de memória Porém A placa mãe Já suporta Possui também 4 portas SATA Todas as portas São SATA 3 Então você tem 2 SATA aqui E tem Mais 2 Aqui nessa posição Que é a minha preferida Para não atrapalhar A placa de vídeo Todo SATA 3 Velocidade máxima De leitura De 600 MB por segundo Falando agora De conexões Para ventoinha Você tem aqui O Pump Fun Que é recomendado Para watercooler Então presta bastante atenção Aqui eu recomendo Que você ligue A bomba do watercooler Temos aqui O CPU Fun Então eu recomendo Que você vai utilizar A Fun De um CPU Cooler A Ar É aqui que você vai ligar E aí temos aqui A SISFAN Que aí são realmente As fãs auxiliares Onde você vai ligar Todas as outras Ventoinhas do gabinete Então SISFAN A gente tem 1 A gente tem 2 Aqui perto do Wi-Fi E temos o terceiro Aqui embaixo Bem no pé da placa mãe Então ela tem 3 SISFAN O recomendado É que você ligue Até 5 ventoinhas No seu gabinete Por SISFAN Então aqui Você poderia ligar Um total de 15 ventoinhas E eu já liguei Até 10 Não recomendo Que você faça Em um só Mas não dá problema Tá cara É realmente É bem tranquilo Temos aqui também Uma sisteminha de áudio Top Com 8 canais Que já vem Com 7.1 Sound Vai te entregar Um som 3D espacial Vocês estão vendo O tanto de coisa Que essa placa mãe Entrega rapaziada Para o preço Que ela custa Na casa dos mil reais Ela custa O que está custando Uma placa mãe Uma M4 Uma B550 Hours Elite Ou uma B550 Asstuff Porém ela entrega Muito, muito, muito Mais que várias Placa mãe Até mesmo a M5 Quem dirá a M4 Temos um dissipador Aqui também Para o chipset Bem parrudo Cara Bem grosso mesmo Os dissipadores dela E temos também 4 conexões Para RGB Para a gente poder Ter bastante FPS Começando aqui Por cima da placa mãe Você tem aqui Um RGB 12V E um RGB 5V Que é aquele 3 pino Então já totalizou 2 E mais aqui embaixo No pé da placa mãe Você tem aqui O outro RGB 5V Que são esses aqui 3 pino E tem também O RGB 12V Que é esse aqui 4 pinos Então total de 4 conexões RGB Sendo 2 5V E 2 12V Destaca aqui também Para o sistema Que prende Os dissipadores de calor Do VRM Dessa placa mãe Que são parafusos Não são aqueles De pricília A pressão Esse aqui realmente É o melhor que tem Dissipadores de calor São bem grosso E já casam Perfeitamente aqui Com o espelho da placa mãe Dando um acabamento Muito fino Então muito bem Agora vamos Para o teste de VRM Que é para a gente Saber do que Essa placa mãe É feita E saber o quão bom É esse VRM Porque eu já sei Que é bom Vou desmontar aqui Os dissipadores de calor Vamos fazer dois testes Testes com os dissipadores De calor E também Sem os dissipadores De calor Muito bem galera Falando aqui Da BIOS Também Dessa placa mãe É uma BIOS Bem intuitiva Bem fácil de mexer Já aqui no canto esquerdo Você tem acesso A todos os atalhos Que seria ali CPU Memória Armazenamento Aqui por exemplo Você já está vendo Que o único armazenamento Que eu estou utilizando É o SSD NVMe S500 Pro De 2TB Aqui a nossa memória RAM Está a 4800MHz Porque eu ainda não ativei O XMP Muito bem Entrando aqui Em Advanced Mode Ou aqui você aperta O F7 Aí você vai ter acesso De fato A toda a parte De personalização Aqui da BIOS Onde você pode fazer Overclock E aqui em Overclock Rapidamente Já vamos procurar aqui A opção de RAM Para a gente ativar aqui O XMP Dessas memórias Muito bem Então a gente ativou aqui O XMP dela 6000MHz CL36 36 36 A 1.35V Como vocês podem ver Subiu aqui Tranquilamente 6000MHz Na BIOS Após reiniciar o PC Também mostrando aqui A informação Dentro do CPU Z para vocês Sempre vai mostrar Metade Então nós temos aqui 3000MHz Em 1Core Frequency E DRAM Frequency Significa que a gente tem aqui Os nossos 6000MHz De memória Muito bem galera Primeiro teste aqui Aferindo as temperaturas Do VRM Primeiro teste Apenas em jogos A placa de vídeo Já está ali Em 100% de uso Esse processador É muito forte Isso porque está em 1080p low Processador pegando um clock De 5150MHz O clock boost dele ali Consumindo 70W A 60% de uso Com temperatura de 61CMHz Com temperatura de 61CMHz Muito bem Esse é o primeiro teste De temperatura no VRM Apenas para jogos 39CMHz Simplesmente gelado O VRM dela Está muito frio mesmo Nem se mexe É um VRM muito monstruoso Detalhe que a temperatura A temperatura na área de trabalho Com processador em idle Ali em estoque A temperatura do VRM Fica em 34CMHz 35CMHz Ou seja A temperatura do processador Em jogos Sobe 4CMHz Quase nada Aferindo também As temperaturas aqui Dos capacitores Você tem aqui Temperatura de 41CMHz 42CMHz Pegando a parte de cima Do VRM A gente chegou ali A 43CMHz Ainda em jogos 42CMHz Temperatura que a gente Vai ter por aqui Pegando a temperatura Dos capacitores Coisa de 40CMHz 41CMHz Muito tranquilo Isso inclusive É uma característica Dessa placa mãe É algo que você vai ver Com muita frequência VRM Ele suporta Temperaturas limite Ali de 90 graus Simplesmente Esse VRM Ele trabalha mais frio Que o próprio processador E que a própria Placa de vídeo Assim É um absurdo de VRM Que pena Eu só tenho o Ryzen 5700 Aqui pra testes Não tenho um processador Mais pesado Porém eu vou fazer Testes mais agressivos Agora Muito bem Primeiro teste aqui Que a gente faz É colocar o CPU A 100% de utilização A gente utiliza o CPU Z aqui Dá um estresse CPU Dessa forma O processador vai forçar Todos os núcleos A 100% de uso Pro teste ficar bem Completo Eu abro um jogo De fundo ainda Então eu estou utilizando Aqui dois monitores Eu abro um jogo De fundo Você pode ver Que o processador Tá a 100% 73 graus Dissipando 90 watts De consumo energético Agora sim Você vê que em jogo Eu tava ali na casa De 70 Agora tá estressando Tá estressando em 100% O processador tá com estresse Ali no CPU Z e ainda tá com o jogo De fundo aberto Mesma metodologia 30 minutos de teste Temperatura nem se mexeu Cara 40 43 42 graus É a temperatura Que a gente tem Aqui em cima No dissipador de calor Passando pra ferir Agora as temperaturas Aqui nos capacitores Cara A mesma coisa Subiu 2 graus Do capacitor 43 44 graus Vai ser a temperatura Que a gente tem por aqui Vocês viram que Um Ryzen 5 7600 É um processador De 6 núcleos Ok Na área de trabalho Tá ali 34 35 graus Opa Vou colocar um jogo Aqui 39 graus Agora vou estressar Em 100% De utilização Vou utilizar Dois programas Simultaneamente Processador dissipando 90 watts VRM Ok Tô tranquilo 44 graus Cara Então nós vamos além Vamos utilizar também Aqui um programa De renderização Que é o da Vinci Resolve E também já retirei Os dissipadores De calor Do VRM Tanto o maior Quanto o menor Lembrando Que não só O dissipador de calor Por ser alumínio Ajuda a manter O VRM frio Como também Os thermal pads Ele tem aqui Thermal pads De 7 watts Por metro Que é o de condutividade térmica Que ajuda A fazer essa transferência De calor Do VRM Pro dissipador de calor Dissipadores de calor Inclusive galera São bem parrudo Cara Muito grosso mesmo Como eu falei pra vocês Eu nunca tive uma placa mãe Desse nível Tá realmente algo Absurdo É uma construção Cavala mesmo Muito bem então Antes do teste De renderização Na edição de vídeo Ali através do Da Vinci Resolve Vamos passar mais um teste Vamos passar mais um teste CPU estressando A 100% Ali no CPU-Z Mais God of War Aberto de fundo Você tem aqui Agora a situação Sem o dissipador De calor Você tá vendo As fases Amostras Com 54 55 graus Subiu 10 graus Sem o dissipador De calor Ainda assim Cara Não tá fazendo Nem cócegas Nesse VRM Tá muito frio VRM da placa mãe Realmente tá muito confortável Afinindo aqui também A parte de cima Do VRM Pegando aqui Os capacitores 51 52 graus Bem tranquilo Por aqui Agora sim O último programa De estresse Aqui A gente tá Renderizando um vídeo 30 minutos Tá Através Do Da Vinci Resolve Que puxa Bastante carga Tá puxando ali Cerca de 90 91 watts Clock do processador 5000 megahertz A 80 87% De uso Muito bem Após 30 minutos De teste Ferindo a temperatura Do VRM Tivemos ali Uma temperatura máxima De 58 graus 58 a 57 graus Temperatura máxima No VRM Após 30 minutos De renderização De vídeo Isso porque Os programas De renderização De vídeo São os programas Que mais estressam A VRM Realmente Ele tem uma Utilização Diferente Ali do processador E ele exige Bastante do VRM Da placa mãe Então você vê Que da situação Jogo mais estresse CPU-Z Pra estresse Através do software Ali do Da Vinci Resolve De fato A gente teve 4 graus a mais Ali de temperatura Isso Sem o dissipador De calor Na placa mãe Que é a pior Das hipóteses Com o dissipador De calor Na placa mãe Que é monstruoso A gente ainda consegue Baixar 10 graus Dessa temperatura Com o processador Assim ó Em estresse total Estresse total Eu ainda não sei Que processador Que eu vou estar Utilizando nessa placa Mãe Sei que comprei Ela pra mim Faz tempo Que eu não tenho Um projetinho Então agora Eu vou montar De novo Tem muito tempo Que eu quero Possuir um Ryzen 9 Mas por entusiasmo Mesmo Eu não preciso De um Ryzen 9 Eu só estou Realmente cansado De ficar ali No Ryzen 5 Ryzen 5 Ryzen 7 Então eu realmente Queria ter um Ryzen 9 E essa placa mãe Aqui Ela dá e sobra Pra qualquer Ryzen 9 Tanto o Ryzen 9 Com 12 núcleos Como o Ryzen 9 Com 16 núcleos E ela também Dá e sobra Pra fazer overclock Nesses Ryzen 9 Seja qual for A sua pedida É uma baita Placa mãe Das placa mãe intermediária É um dos melhores Custo benefício Que tá tendo Ela tá entregando Muito mais Que a concorrência E se você acertar No preço Pegar uma boa promoção Ali no nosso grupo De promoções Por exemplo Cara Você economiza Coisa de 50% É tipo Uma Ouros Elite Uma Asus TUF Custando 150% E essa aqui É a preço de 100% Entregando Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 O VRM dela Também é melhor Não é só conexões Dois slots SSD NVMe PCI Express 4.0 X4 E ambos Com dissipador De calor Muito bem Rapaziada Eu espero demais Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui Eu sou o Rocha Tamo junto Até a próxima E fui Eu sou o Rocha